Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na nossa campanha Milagres de Jesus. Hoje nós iremos meditar sobre a tempestade que acalmada com o Senhor que estava dentro daquele barquinho. Vamos orar a Deus e apresentar o dia de hoje esta campanha. Querido Deus, eterno Pai, eu apresento o dia de hoje esta campanha. Pai querido, que esse ensinamento de hoje possa, ó Deus, fortalecer a fé deste irmão e que esta palavra seja ali guardada dentro do coração. E cuidado, Pai querido, com esta mensagem guardada com o Espírito Santo. Que esse irmão possa meditar neste milagre. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Esta passagem, Jesus acalmando a tempestade, ela é relatada em três evangelhos. Ela é relatada em Mateus 8, 23 e 27. É relatada em Marcos 4, 35 e 41. E é relatada em Lucas 8, 22 e 25. Então Mateus, na visão de Mateus, diz assim. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. Seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto. Que dizia que a tempestade era tão grande, que ela cobria o barco. Pelas ondas, eles, porém, estavam dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E disse-lhe, porque temês, homens de pequena fé. Então, levantando, repreendeu-os dentro, e o mar seguiu, e uma grande bonança se acalmou. E aqueles homens se malabraram, dizendo, Que homem é este que até os ventos do mar o obedece? Estava dizendo de Jesus, que até a zona do mar obedecia. Aqui em Marcos vai dizer uma nova visão. E naquele dia, sendo já tarde, ou seja, era tarde, a noite, disse-lhe, passemos para o outro lado, vamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande, aqui está dizendo que, além do barco de Jesus, havia outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. Subiam a onda por cima do barco, de maneira que já enchia o barco. E ele estava a polpa do mino. Quem? Jesus estava a polpa do mino. Sob uma mofada. E o despertaram, dizendo-lhe, mestre, não te dá que perecemos. E ele, despertando, repreendeu o vento e ao mar. Diz ao mar, cala-te, aquetai. E o vento aquetou, e houve grande bonança. E disse-lhe, por que estais tão temerosos? Como não tens fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros, mas quem é este? Que até o vento do mar o obedece. Em Lucas 8, vai dizer para nós uma nova visão. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos, e disse-lhe, passemos para o outro lado. E partiram. E navegando eles, adormeceu sobre... Veio uma tempestade de vento do lago. E enchia, entrando a perigo. E chegando ele, a despertaram, dizendo, mestre, perecemos. E ele, levantando, repreendeu o vento e a fúria da água. E fez a bolança e disse-lhe, onde está a vossa fé? E eles, tremendo, maravilhado, dizendo uns aos outros, quem é este que até o vento da água manda e ela obedece? Você vai ver que nos três evangélicos, vai relatar um que Jesus estava dormindo ali na polpa do barco. Mas ambos vão dizer, homens de pequena fé, cadê a tua fé? Imagina que nós estamos falando aqui, você veja que nesta campanha, milagres de Jesus, hoje é o nono dia. Você vai ver que já aconteceu vários milagres antes, e todos estes discípulos presenciou. Aconteceu a transformação da água do vinho. Aconteceu ali a sinagoga, o exorcismo na sinagoga ali de Cafanaum. A pesca maravilhosa, o jovem morto saindo ali da cidade de Naim, foi ressuscitado. A cura do leposo, a cura ali do citurião, a cura do filho do oficial, a cura da sogra do preto. E Jesus expulsando demônios. Imagina você, os discípulos já tinham presenciado todos esses milagres. Mas aí Jesus fala assim, homens de pequena fé, eu estou contigo, em outras palavras, estou dentro do barco. Pode balançar, pode balançar para um lado e para o outro, mas vocês não vão afundar, não. Tenha fé, eu estou contigo. Jesus está conosco. E o barco não vai afundar. A tempestade pode até vir, passar para um lado e para o outro, encher o barco. Mas nós vamos cramar ao Senhor. E Ele vai entrar no barquinho da tua vida, e vai consertar tudo aquilo que está perdido, que está naufagando, que está se afundando. Vamos orar, apresentar a Deus no dia de hoje? Querido Deus, Eterno Pai, assim como o Senhor despertou dentro daquele barco, que havia uma tempestade tão grande, que aquele barco quase afundava. Pai querido, que agora, neste momento, no barco da nossa vida, o Senhor, Pai querido, entra e manda acalmar toda a tempestade, toda a turbulência, toda a batalha que esse irmão, essa irmã está passando. Pai querido, nós cramos o teu santo nome. Entra com providência, Senhor. Tenha piedade e misericórdia da vida de cada um de nós. Tem muitos que estão passando uma batalha muito grande. Tem muitos que estão ouvindo essa mensagem de madrugada e já não sabem o que fazer. Então, ó Deus, entra neste barco e acalma este mar, acalma essa tempestade, essa turbulência, esse vento, Pai querido, na vida desse irmão e dessa irmã. Pai querido, é o que eu lhe peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus por isso.